Anos atrás, escute bem o que eu vou te falar, uma entrevista maravilhosa que eu tenho aqui. Anos atrás, o padre Karl Wagner estava extremamente doente. Recebeu um diagnóstico de um médico de que sua doença não tinha cura. Aí, sem muita esperança, ele viajou ao encontro do padre Pio, que o curou milagrosamente. O padre Pio, para quem não se recorda, é aquele que tem as chagas de Cristo. Aí, disso tudo, junto com o padre Giovanni, que está aqui comigo, Giovanni Mesadre, o padre Giovanni também conviveu com o padre Pio. Eles lançaram um livro desse período que passaram juntos com o padre Pio. O nome do livro é Padre Pio Mudou Nossas Vidas. Eu vou conversar agora com o padre Giovanni Mesadre. Tudo bem, padre? Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado. O senhor conviveu com o Wagner, o padre Wagner, e com o padre Pio, não é? Mas, ele mais vivia mais do que eu, né? Porque ele vivia nove meses. Eu só vivi três dias com o padre Pio. Entendi. Ô, gente, o padre Giovanni é italiano, tá? Então, quando ele fala que ele viveu só nove meses, é porque ele está dizendo que ele conviveu. Então... E como que foi a tua experiência lá, padre? Porque eu tinha 19 anos, eu senti um chamado vocacional, mas eu não queria absolutamente seguir o chamado que sentia. Porque vi uma revista que dizia que no mundo tem muita gente e gostei de conhecer Jesus. Eu senti como uma voz que me dizia, vinha e segue-me. Eu te chamo. Mas não queria. Não queria por quê, padre? Porque eu queria casar. Queria casar. Eu falei com o meu amigo, ele me disse, vai namorar que vai esquecer a vocação. Aí, namorei, três meses, mas esqueci a vocação. Aí, peguei, teve a ocasião de ganhar a bolsa de estudo de piloto, me tornei piloto. Piloto de avião? Piloto de avião. Olha. Depois, entrei na aeronáutica italiana. Olha, gente. E numa licença, mas ainda não tinha, era já piloto civil, mas queria também continuar na aeronáutica italiana. Nesta licença, antes de começar o curso na aeronáutica italiana, pude ir em San Giovanni Rotondo, onde estava esse padre, que já naquele tempo era famoso, que ele ia na alma. Eu pensei, talvez ele me tire esta angústia, porque me angustiava se ter chamado, esta vocação se ter chamado, mas não queria corresponder. Certo. Não queria, não queria. Estava relutando. Estava relutando. Aí, fiquei lá três dias, até que chegou a minha vez da confissão. Com o padre Pio. Com o padre Pio. Então, eu disse, às vezes, me vem na tentação de ser padre, né? Não tinha mais tentação. Quem sabe que me tira a tentação? Achou que era uma tentação, gente. Separe. Ele me olhou com severidade. Que tentação? Faz três anos que estar instindo a graça de Deus. Olha, Deus revelou para ele. Revelou para ele, nunca me tinha visto. Olha só. Mil quilômetros de distância, né? Gente, que incrível. Ele é no sul da Itália, morava no norte, né? Eu senti naquele momento, como uma luz me iluminou, que estava resistindo uma grande graça de Deus. Me lembro que naquele momento eu senti, estarei, saindo dali, eu dei baixo da aeronáutica e fiz o pedido de entrar no seminário. Olha, que história linda. E como foi conviver com o padre Pio? O senhor chegou a ver as chagas dele? Sim, nas mãos, né? Porque os outros não eram escondidos, né? Ele ia na missa toda manhã, né? É impressionante a missa dele, porque na missa ele participava da paixão de Jesus. Ele via de uma maneira, dizemos, indizível a comunhão com Jesus, que padece, que morre. E depois que ressuscita, na Eucaristia, nos comunica a sua vida, né? A missa era o ponto, dizemos, a mais que impressionava. Depois, vivendo junto, eu estava no hotel junto com outras pessoas, convivi com muitas pessoas que me relatavam também as milagres, as graças incríveis. Por exemplo, um caso, uma vez uma pessoa estava indo ao padre Pio, né? De carro, e o carro quebrou, né? Ele tentou de tudo para consertar. Sinto um ponto, ele falou, ó, padre Pio, se você não me ajuda, eu não consigo vir até lá. E depois, colocou de novo as mãos e partiu logo o carro, né? Quando chegou o São Giovanni Rotondo, e foi lá para, tinha outras pessoas, né? E o padre Pio olhou para ele e falou, você me faz fazer o mecânico e depois ele me agradece. Certo, o padre Pio, ele em bilocação, ele que consertou o carro. Ele que, olha só, gente. Para dizer, para uma das mil e tantos, dizem assim, milagres, uma coisa maior lá era a conversão das pessoas. A conversão. Padre Giovanni, nesses anos todos, né? Que o senhor é padre, com essa vocação e esse dom de Deus, né? Dado por Deus, e também com a convivência direta com o padre Pio. Qual é o conselho que o senhor tem para dar? Ou uma palavra de ânimo para os nossos telespectadores? Eu diria, aos jovens que sentem o chamado vocacional, seja o menino que é menina, o jovem, qualquer seja, de ser generoso. Não fazia como eu, que perdi três anos, né? Porque resistia a ser chamado. Quando Deus chama, é para o bem. E o mundo não está precisando só de profissionais, de técnicos, de tudo. O mundo está com fome. Fome da palavra e fome da Eucaristia. Porque digam ser generoso. Eu encontrei o padre Pio, você não vai encontrar o teu padre Pio, mas vai no teu parco, conversa com ele. E aquelas outras pessoas que não têm vocação específica e consagrada, mas cada um de nós, diga-se o sino a Deus, viva bem, ame a Deus, ame o próximo, vamos fazer do mundo uma família. Porque este é o lema do meu fundador, Sanguído Maria Conforte, que fundou uma congregação de sacerdotes, dizer, de padre, que fosse sobretudo para os países da África e da Ásia, que ainda não conhecem a Jesus. Porque Jesus morreu para todos os povos da Terra, para fazer de todos os povos uma só família. Que se amem, que se respeitem, que se façam um mundo fraterno. Isso cada um de nós pode contribuir, amando seus irmãos, sem discriminação, sem racismo, de qualquer discriminação, de religião, de raça, de tudo. Nos devemos amar, porque este é o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros. Tá, meu querido? Um grande prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Muito obrigada, viu? Esse livro aqui, procure este livro, que é do padre Wagner e também do padre Giovanni, contando e relatando fatos da convivência com o padre Pio. Padre Pio Mudou Nossas Vidas é o nome deste livro, tá bom?